E olha, construções novas e reformas aí de ampliações estão na mira dos fiscais da Prefeitura de Presidente Prudente. O que está acontecendo, gente? Setor de fiscalização começou aí nessa semana um trabalho para verificar como anda a documentação aí das casas dos bairros da cidade. Essa obra no estabelecimento comercial é de ampliação. Para quem não sabe, precisa de alvará. A proprietária Valsira, dá o exemplo, está com toda a documentação em dia. Foi bem complicado, mas graças a Deus nós conseguimos, estamos aí levantando o barracão. Para ver como anda a situação das construções, reformas e ampliações em Prudente, o setor de fiscalização começou uma força-tarefa. O pessoal percorre os bairros atrás de irregularidades. Vira e mexe encontra quem ainda não deu entrada nos documentos. É o caso da Neide. A dona de casa ouviu atenta as orientações e vai procurar um engenheiro. Eu gostaria mesmo de fazer a planta, inclusive já mexer com a escritura, para ficar as coisas normalizadas. É muito bom. A Prefeitura exige que um profissional responsável assine a obra e tenha todas as autorizações para dar sequência no trabalho. Obras que estão assim, paradas, sem ninguém trabalhando, também são alvo nessa fiscalização. O que acontece? O fiscal vem até aqui, anota as especificações do imóvel, o lote e depois lá na Prefeitura é feita a verificação. Caso não tenha registro, aí sim, o dono da construção é procurado e notificado. Quem não está de acordo com a lei também pode ser multado. O valor da multa é de cerca de R$ 32,00 por metro quadrado. Numa conta simples, um imóvel de 150 metros quadrados que estiver irregular, o montante da infração pode chegar a quase R$ 5 mil. Constatado que não há esse alvará, a obra é embargada. A partir daí, o proprietário desse imóvel tem 15 dias para estar apresentando a documentação e já com a suspensão das obras de imediato. Isso traz mais segurança, traz mais confiança, inclusive também para quem está construindo a casa. Sem ali a documentação correta, sem o especialista acompanhando a obra, os riscos são muito grandes. Não adianta fazer um puxadinho aí de qualquer jeito, fazer nas coxas, porque lá na frente o resultado negativo dessa obra aí mal feita vai aparecer. Por isso, esse tipo de fiscalização.